A educação pública pode ser apresentada numa metáfora, uma metáfora interessante, como uma grande e frondosa árvore frutífera, em que suas raízes são a pré-escola e o ensino fundamental e médio. Na sua copa, no seu florescimento, vão estar as universidades, a produção da ciência, e lá no topo, a pós-graduação, que é menor, porém tem uma importância fundamental na polinização e na fertilização desse conjunto. Os objetivos empresariais na educação pública são dois. Atacar como cupins ou como carunchos essa árvore da educação pública e, do outro lado, avançar com um machado, procurando se aproveitar de partes dessa árvore. Nos dois casos, esse tipo de ataque, esses dois tipos de ataque, ameaçam a integridade dessa árvore. Vale lembrar que a educação superior é uma parte pequena, então nós temos uma árvore grande e uma copa pequena frutífera. Porque em torno dessa árvore da educação pública tem, digamos assim, uma plantação de eucalipto, daqueles que resseca o solo, privado, buscando se apoderar de todas as águas e eliminando todos os insetos. Nosso compromisso com a educação pública tem de ser o compromisso de cima a baixo, e de baixo para cima dessa árvore que é a educação pública. Não haverá pós-graduação, não haverá produção científica se o conjunto da árvore da educação pública for mutilado do jeito que vem sendo proposto pelo empresariado nas últimas quatro décadas. Se acelera agora com o novo ensino médio. Exatamente porque se trata de cortar, segmentar, separar a relação entre o processo de formação da juventude, de educação da juventude e a produção do conhecimento e da universidade. Se trata do maior ato de racismo realizado por esse empresariado, que pretende impedir o acesso dessa juventude, que é majoritariamente pobre e preta, às universidades. Reparem, nós temos um compromisso que é um compromisso de quem está na pesquisa, de quem está no ensino superior, de não perder o vínculo com o conjunto da educação pública. Nós precisamos agir diuturnamente em defesa da educação pública.